Cadê o garçom desse restaurante aqui? Estou aqui, seu Roque Tem mais algum bravo aí? Quem são vocês dois? Oi, esse é o bonde do FB Esse é o bonde do MK É a família PH Ah, 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 ah Esse é o bonde do FB Esse é o bonde do MK É a família PH É nós que está Chatebafe é estradinha Nosso bonde é só criar É nós da boca da maraca E a boca da esquina Mas se os vapor tá à vontade Tá ficando até bem tarde É só moleque pra se esperar no combate Atenção, moradores Mas se o D.F.O. quer caô Então ele vai ter Não mexa com a quadrilha do MK e do FB Se a troca de plantão é com o cara de lata Mete o pé lá pro chiqueiro Se não vai entrar na bala Família CB Merendipa, doze, sereno O papo é reto Escuta o que eu tô te dizendo Nosso bonde tem G3.30H Pois sai da sua rota Que você vai escutar Escuta aí, meu irmão O papo do meu G3 O palalá do meu AK Explosão de Granada Ah, 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 ah Esse é o bonde do FB Esse é o bonde do MK É a família PH É nós que irritar Nosso bom dia é só criar PH é a família Oi, temos sangue de guerreiro Essa é a quadrilha Faustão, Baiano, Sapatinho Regi, Chuchu e Novinho Horácio, Dudu e Babuda E o mano de Ivanzinho Atenção, oradores Bosca, Claudinho, Pedro, Bala Lavane e VD Já o Livizão, Queca, Nike, Beat Da Merê Tem o Paulo do Bigode O Júlio Cabanhaque Samuca e o Sobrinho Tá na 2, 9 de FAP Família CB Nosso bonde é mais de 300 Em PH, Tingo, Junete Do Sereno, Barrio, Fiô Jogam, Jogam, Xambimigão e Torra Jogam o Jacaré na pista Pro blindado não passar E aí, meu irmão Esse é o bonde do FB Esse é o bonde do MK É a família PH É nós que tá Esse é o bonde do FB Esse é o bonde do MK É a família PH É nós que tá